Vou ter que levar muita roupa. Não volto pra casa tão cedo. Se é que volto. Ela não vai não, quer tudo conversa, piada dela, viu? Pois disse que amanhã, assim que terminar o comício do Jana, ela pega o trem pra Belo Horizonte e não tem prazo de volta. Falando em comício, a gente não arrumou uma pessoa pra cantar no comício do lote. Ai, esqueci, meu Deus. Também com essa bagunça que engassa, essa confusão, a gente precisava falar com o Zé do Raimundo, né? Não tem tempo, a Siana me garantiu que não tem nenhum cantor no comício do Jânio. Filhinha, você foi contar uma coisa dessa pra Siana? Então você não sabe como a Siana é, não? Agora que a gente precisa falar com o Zé do Raimundo? Como já tá comprometido? Ah, mas a dona Siana já me contratou pro comício do Jânio. Ai, eu não te falei, não te falei. Não te falei que não se pode confiar na Siana. Peraí, já sei, eu tive uma ideia. Eu? É, você canta aqui na igreja, por que que não pode cantar em cima do palanque? É a mesma coisa, ué? É. Mas eu não sei a letra. Ai, é pequenininha, tem quatro linhas. Será que dá tempo de decorar? Ah, pega aí, pega aí, você. Como é que é essa música? O povo sabe, 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 não se engana. Canta abaixo, não. Repete, repete. O povo sabe, 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 não se engana. Tem três sabe. O que falta nesse país é vergonha na cara, meus amigos. É vergonha na cara. Viva o Jânio! Nós temos todas as riquezas. Nenhum país do mundo é melhor do que nós em nada. Mas nós continuamos ali, parados, subdesenvolvidos, enquanto eles crescem. E sabe por quê? Porque a corrupção e a imoralidade não deixam o Brasil ir pra frente. Viva o Jânio! Esses reacionários, adeptos de Jânio, dizem que querem varrer o nosso país. Eles querem varrer, são nossas riquezas. E querem varrer lá pra fora. O alegrado do morador é equivalente a uma filetezinha no par de mel. O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! O Brasil é nosso! O povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçava americana, o povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçava americana, o povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçava americana, mas a história do nosso marechal é fabricada com aço nacional. O povo sabe, 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 não se engana. Essa vassoura de piaçava americana. Naquela época, todos nós estávamos mentidos em política. Todos nós pensávamos em política. E gostávamos disso. Quer dizer, todos nós, menos o padre Nelson. E gostávamos disso.